Os internautas do nosso Quintim Cultural Agora estamos aqui no Diaguras Gastronômicas Pra conversar com os guris do Saturap Jazz Falar um pouco do evento Jazz Internacional Lá, que vai acontecer amanhã aqui no Diaguras E no dia 30, agora sábado, no Largo do Mercado Eles aceitaram o nosso convite E vão falar com a gente agora Já estão começando a aquecer o Eus A bateria, toda a questão aí Obrigado por ter sido o convite de falar conosco também do Quintim Cultural É um prazer falar com o Quintim Cultural A gente quer, já que tudo reforçou A gente vai falar do convite novamente, né? Nessa sexta-feira, amanhã, no caso A gente vai estar aqui no Diaguras, nesse quadro Que a gente tá fazendo o sol pra vocês hoje Vai ter a participação do Claudio Sander Que é um saxofonista Santa Vitória, agora radicada em Porto Alegre E no dia 30, sábado International Jazz Day No Mercado Público, a partir das 16 horas Pra gente começar o nosso papo, Gustavo A gente gostaria de saber Só pros internautas se situarem um pouquinho Como é que começou a junção de vocês Essa consolidação aqui do Diaguras Todas as sextas-feiras Fazer esse evento de Jazz Pra que um público maior possa apreciar Esse projeto, ele vem há... Pode falar Esse projeto a gente vem há 3 anos A gente vem aqui no Diaguras Antigamente era lá no Coro Agora é aqui Toda sexta-feira a gente tem Jazz É o trio Eu, Celso Krauss e Alexandre Brum Tem mais um jogo que é o saxofonista Que é o quarto elemento que a gente chama E toda sexta a gente tem uma atração nova Algum músico vem tocar O baterista, o saxofone Enfim, os músicos que tocam com outras bandas Acabam passando aqui no bar Um bar de encontro de músicos aqui E de improvisação com o Jazz É E conta um pouquinho pra nós Só pros internautas saberem Um pouquinho da influência Total do Jazz De alguns de outros elementos também Que vocês há pouco comentaram Alguns dos nossos colegas da imprensa Acho que a influência vem de geração pra geração, né? A minha geração que é... Não é tão nova assim Mas é um... É mais nova do que a geração antiga do Jazz Claro Mas também, né? Faz parte do processo Mas foi consolidando Foi a influência dessa geração mais antiga É isso que eu quero falar ainda Foi a influência deles tocando Jazz Eu como músico Também me influencei por isso Comigo sempre Assim, na... O meu sonho sempre foi tocar Jazz, né? Então a galera sempre tocando e fazendo Esses movimentos Faz com que a gente se influencie também Então aí É por isso que a gente tá fazendo esse evento normalmente Pra influenciar gerações E trazer boa música E a... E a resposta do público tem sido bacana? Tem positiva, assim? O Internacional Jazz já é o segundo ano Ah, que legal Então o ano passado Por exemplo O público me surpreendeu Tava frio também Agora a gente vai fazer entre 18 e 20 e 10 graus, né? O pessoal leva uma mantinha A cadeirinha O chaparrão E... Realmente como é um... Um evento gratuito, né? Então o público sempre vem no mercado público É cedo também Começa às 16 horas Que vai até umas 10 horas Porque a gente não tem como saber O fechamento do evento Como é Jazz Vem outros músicos Acabam entrando e participando E solando Então Ficou o convite de novo 30 de abril Sábado Na sexta aqui no Diaburas O trio Mais o Claudio Sander O nosso saxofonista E o Celso já... O Celso não para de tocar Tá tocando um pouco Fala um pouquinho pra nós aí Da tua trajetória aí Rapidinho aí, Celso Bom Começar de novo lá Tipo Comecei lá Pelo começo dos anos 80 Fazer esse tipo de música Aqui na cidade Sempre Em busca de fazer Esse tipo de proposta Que eu venho trazendo até hoje Claro que A gente vai evoluindo Vai descobrindo Entre as coisas Vai estudando Eu estudei Vários grandes mestres E também Particularmente Tipo Autodidato mesmo Numa época Que o autodidatismo Era um pouco mais complicado De praticar Porque não existia Essa coisa da internet Então a gente Tinha um amigo Que ia lá Tinha aula com o professor Ele tinha uma apostila Ele compartilhava Com os outros amigos Que também estudavam música E assim Tinha um grande amigo Que era o Manuel Pontes Que é o Popular Entre nós Entre os músicos Mais antigos Como eu No Maneca O Maneca Foi um dos caras Que foi lá fora Foi a Porto Alegre Estudar com os professores Que tinham mais acesso Do que os nossos Aqui De informação Ele trazia informação Ele telefonava pra mim Dizia assim Ó Tô com material aqui Pra gente estudar E assim a gente Comecei a estudar música Um ia lá Ponta de lance Trazia pros outros E era muito difícil Eu tinha só o conservatório Tinha as escolas Mais tradicionais da cidade Que não tinham Essa busca Do jazz Especificamente A improvisação E buscar pelos nossos Próprios meios Tivesse que buscar Mais informação Mais conteúdo Hoje é muito mais fácil Mas também O desinteresse Também é maior Também das pessoas Eu acho Porque a gente Tinha até dificuldade De ter acesso A essas coisas E valorizava mais isso Tipo assim Na verdade Até os discos Mesmo A gente ouvia os discos De um modo inteiro Não se ouvia singles Tudo da música Preparar aquela música Então esse trabalho Eu ainda gosto De trabalhar assim Apesar de saber Que é difícil De vender álbum Eu tenho aí Dos meus cdzinhos Que eu vendo Sim, sim E agora com essa retomada Do vinil Tu sente que isso Tá aos poucos Sendo resgatado Eu acho que não Cara Eu acho que O vinil vai acontecer Vai acontecer Mas ainda não aconteceu No Brasil Ainda é uma coisa Muito limitada Muito cara Entendeu Sim Mas eu acho Que vai acontecer Pode acontecer Mas não pra agora Eu acho que é uma coisa Que ainda vai levar Um tempo Esse processo Sim As pessoas se acostumarem E na verdade Também vai depender Do artista O interesse Do artista De vender seu trabalho Também O interesse dele Na verdade é o seguinte O que acontece O mercado Musical Com mulher Antigamente Simboleu Então o que tem agora É o cara tocar Fazer shows Mas então Se o cara já não tem Disco no mercado Como é que tu faz Para o teu trabalho Ser conhecido Aí entra os festivais Os shows coletivos Como esse que a gente Vai fazer agora Essas coisas São legais Porque é uma forma De levar teu trabalho Ao público maior Cada vez maior E o bacana É que são iniciativas De forma aberta Sim, sim Gratuita Em algumas situações O bar aqui Na verdade O trabalho que a gente Mantém aqui No Diabluras É uma coisa Muito legal A gente vem Mantendo já Há quatro anos Esse trabalho Desde que Logo depois Que abriu O bar do Vitimulo Estou de Azevedo Aí Nossa vida A gente vem A gente vem Já semanalmente Começamos Nas quintas-feiras Aí depois O negócio Passou para a sexta-feira Mudou também De endereço Mas é É um É um Point assim De quem gosta De jazz Na cidade O grupo O grupo A gente tem A gente tem muito Pouco tempo De ensaio Então os nossos shows As nossas tocadas Amarese Funcionam como jazz Sessions E essas jazz Sessions Também não passam Um pouco de um ensaio Ao vivo Alberto Sem chance De voltar E fazer de novo A música Então ela tem que Sair sempre bem Então isso é muito Interessante Que torna um ensaio Dinâmico E já é apresentado Para as pessoas Não é uma nova forma De apresentar o trabalho Claro Vocês já tiveram A oportunidade De assim De ter um contato E ter se apresentado Com Nas edições Do Jazz Festival Que teve Com pessoas de fora Que esses grandes nomes Do cenário brasileiro Não No primeiro festival De jazz Eu toquei No dia do show De encerramento Que foi o dia Do Mariano Pascual Ah Que legal Em 2010 Aquilo foi muito importante Para mim Até uma coisa assim Que eu sempre digo Fica difícil Da gente fazer Alguma coisa Que tenha Mais impacto Principalmente em público Porque ali tinham Mais de 1.200 pessoas Assistindo Fica difícil Da gente chegar A isso de novo E a expectativa Começa a se tornar Meio grossa Bem difícil De chegar Mas foi uma coisa Que aconteceu lá em 2010 E a gente tem que Tentar cada vez mais Chegar aquilo de novo Aquele grande público Então a busca é essa Depois aí teve 2013 Do qual eu não participei De modo algum Mas apenas estimulei A existência Ajudei eles a divulgar E tudo Mas eu fui como público Porque para mim Era importante isso E na terceira edição Eu participei Dentro do Clube do Jazz Que é um dos meus amigos O Daniel e o Eduardo E mais turma que circulam ali na volta E eu fui como convidado Muito especial deles Fiquei muito feliz Com o convite Pena que o festival Esse ano Não ocorreu Nem Em 2016 Em 2015 Não ocorreu Parece que É verdade Acabou não acontecendo Isso vai acontecer de novo Por enquanto isso não acontece A gente tem feito Essas coisas aí Que é uma iniciativa Dos músicos Aqui da cidade Uma coisa que partiu Da cabeça do Gustavo Partiu de uma ideia Que a gente conversava Aqui Já que é o Dia Mundial do Jazz Pô A gente podia fazer um show Especial aqui No Dia Blu Primeiro a princípio Era aqui Mas depois a gente Começou a ampliar muito E começamos a convidar a gente E ficou meio complicado De fazer aqui Porque era muito pequeno Mas aí Sempre tem uma relação Com esse bar aqui Mesmo sendo em outro lugar Sim, sim Então essa Naquele ano Nós fizemos um show lá Nesses vários grupos Show coletivo lá E combinou a noite Com uma jam session A jam session Eu vou aproveitar Para falar Porque eu não falei Que a jam session Na verdade É uma tradição do jazz Que muita gente Transporta Para os seus gêneros Tem muita gente Que faz rock and roll E diz que vai fazer uma jam Mas isso é uma tradição do jazz Uma coisa que nasceu no jazz Depois ela parte A ter outro significado Essa palavra Mas o significado original Dessa palavra Nasce do jazz After midnight Ou seja Depois da meia noite Ou seja O jazz que rola Depois da meia noite Depois dos ensaios Depois dos shows Esse pessoal lá Nos anos 30 Se reunia Para tocar Livremente Sem se preocupar A princípio livremente E aí que nasce o bebop Os caras começam a complicar Os temas E aí vem a primeira revolução Da história direta Isso é um outro assunto Mas voltando assim A essa questão Da jam session Eu queria falar Porque vai ter uma jam session Aqui na sexta-feira Sim, sim Que vai ser O grupo Nosso grupo vai receber O Claudio Sander Que é esse saxofonista Santa Vitoriência Da terra lá do Edmuro Do proprietário do bar aqui Amigo do Edmuro Nosso amigo também Meu amigo particular E ele vai vir tocar com a gente aqui E fazer esses temas Estândares Que a gente costuma chamar Sim Na tradição de jazz O jazz tem dois tipos De temas mais tradicionais Que a gente diz Fogem ao contexto Daquilo que é experimental Que é os estándares E os originais Os originais Os estándares São os temas populares Do lado de Tom Jobim Do George Gershon Que são adotados Como temas jazzísticos Para a improvisação E os originais Não são aqueles Compostos pelos jazzistas mesmo Então a jam session Geralmente funciona com isso Porque é muito mais fácil Que o cara pegar Coisas muito diferentes E colocar Esses temas São temas Que são universais Tipo lá O triste Tom Jobim O summertime Do Gershon Ou então Tem coisas que vão Tomando esse corpo Com o tempo Tipo Alguns temas dos Beatles Com o tempo Se tornaram standards Também São universais Que todo mundo toca Que não conhece E aí tem Os originais Tem aquelas músicas Que a gente toca Do Charles Parker Do Miles Davis Do Telon Smoke Que são Compositores Jazz composers Que a gente diz São compositores Oficiais Dos grandes compositores Com o trainer Vocês poderiam encerrar Para nós O nosso papo Com música Para deixar o pessoal Um pouquinho Pois é O outro nos abandonou É Chama o Gustavo E aí Tá sempre Só um segundo Nice Tchau 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 Tchau